Música Chegando por aqui o Ricardinho Vitória maiúscula, né Ricardinho? A vitória contra um time tradicional do futebol mundial Passa mais confiança para o grupo e tranquilidade para continuar essa caminhada na Série A Importante os três pontos, voltar a vencer depois de três derrotas seguidas Que ao meu ver não merecíamos perder Mas futebol é competência, é detalhe até o fim do jogo Sem perder a concentração E hoje mais uma vez conseguimos impor um bom ritmo no primeiro tempo Conseguimos fazer dois gols Que nos deu uma certa tranquilidade dentro da partida Mas tivemos que correr muito, tivemos que nos doar muito dentro do campo Porque sabíamos da qualidade da equipe do Grêmio Para poder anular, para não deixar eles fazerem o jogo deles Graças a Deus conseguimos os três pontos e isso foi o mais importante Muito feliz por ter marcado, mas mais feliz ainda pelo Ceará ter voltado a vencer O Enderson falou agora na coletiva que um dos pontos fortes seus no campo é a disciplina tática Você é um jogador que o que precisar você está na posição, está lá trabalhando, ajudando os companheiros A gente tem que procurar assimilar, procurar entender aquilo que o professor está nos pedindo Procurar fazer mais de uma função, isso é importante Ao mesmo tempo você ter a leitura do jogo, ter a leitura daquela função que o professor está te desempenhando a fazer E estamos aí, a gente está aí para poder ajudar Hoje mais como volante, organizando a equipe por trás Eu vejo que minhas características podem ajudar também nessa posição Então, feliz, feliz demais por estar desempenhando também outra função E é importante a gente se sentir útil e estar ajudando a equipe Você se sente mais à vontade como volante? Mas eu vejo que é onde a minha característica aparece mais Porque eu jogo de frente para o jogo, onde o meu forte é achar o passe entre linhas, lançamento Organizar o time de trás E preciso estar evoluindo para estar ajudando a fechar espaço, a marcar É o que a posição precisa também Eu acho que eu consegui, junto com meus companheiros, a gente conseguiu roubar muitas jogadas do time do Grêmio hoje Então, é a gente procurar sempre o nosso melhor Procurar evoluir, buscar isso no treinamento, no dia a dia Para fazer diferença esses detalhes Então, a gente precisa se cobrar para buscar o nosso melhor sempre Então, independente da posição que você esteja jogando O importante é você buscar e tentar desempenhar o seu melhor Assimilar aquilo que o professor está te pedindo a fazer Você que é um líder desse grupo, sabemos da importância, muitos anos de Ceará Você poderia falar alguma coisa sobre o atleta Juninho Quixadá? Teve várias notícias que o jogador treinou ou não treinou O que é que você pode passar para o torcedor? O Juninho é um cara que está buscando É um cara que está incomodado por estar machucado Eu já passei por isso também Realmente não é fácil As pessoas começam a vincular muitas coisas Que muitas vezes não sabem o que realmente está acontecendo Mas ele tem que ter a cabeça tranquila Eu conversei com ele O importante é ele buscar a melhora dele E eu tenho certeza que logo logo ele vai estar apto A poder fazer aquilo que ele ama Que é jogar futebol É um jogador de muito talento Para fazer um papel, para jogar entre linhas Ajudou muito no ano passado E se Deus quiser, logo logo ele vai estar de volta Para estar nos ajudando Porque é um jogador de alto nível Que vai fazer muita diferença para nós Para somar o nosso grupo Muitas vezes você falava nas suas entrevistas Sobre o time ser letal Quando criar oportunidade Matar o adversário Foi isso que aconteceu? Verdade, tivemos a oportunidade Conseguimos fazer dois gols O segundo de um contra-ataque O primeiro um pouco mais trabalhado Um baita passe do Galhardo Um passe consciente Onde ele viu a minha chegada E pelo meu grito ele deu o passe Então, jogador diferente Que vai nos ajudar muito ainda Vai evoluir muito ainda fisicamente A técnica dele, vocês já viram Então, o time está se fortalecendo Voltando o Bachola Voltando o Wesley Daqui a pouco o Kixadá O Amado O Romário já está aí treinando também Então, é importante a gente ter um grupo Um grupo forte Com várias características Para o professor poder Cada jogo Ver o melhor para a equipe Então, é importante Todo mundo estar bem Todo mundo se sentir Se sentir importante dentro do grupo O professor já falou Que todo mundo vai jogar Então, cabe a nós Estar preparado Para a hora que a gente chegar A oportunidade E desempenhar o melhor Ricardo, você é um grande jogador Faltava outro grande jogador Para ter diálogo ali no meio do campo Na minha concepção Com a entrada do Galhardo Deu certo Dois jogadores No meio do campo do Ceará hoje Teve qualidade Com você e Galhardo Na criação É, né O Fabinho dá uma sustentabilidade Muito boa, né O Sobral fechando os espaços Junto com o Carvalho também Então, a gente Um depende do outro ali dentro, né Um precisa carregar o outro Um precisa cobrar o outro Mas, realmente, quando tu tem E eu jogando, né Numa posição mais recuada Onde a minha característica Talvez possa parecer mais, né Para achar esse passe Para achar essa triangulação Para achar um melhor lançamento E o Thiago proporciona isso, né Para jogar entre linhas E cabe a mim, ao Fabinho Fazer com que a bola chegue nele Para ele criar jogadas Para o Bergson Para o Sobral Para o Carvalho Para os laterais passando Então, a gente ainda não pegou totalmente, né Aquilo que o professor tem nos passado Mas, creio que a gente vai evoluir ainda muito Dentro da competição A partir do momento que, realmente As coisas começarem a sair naturalmente O quanto que é O quanto é que é legal Um Colorado fazer um gol contra o Grêmio Um gol bonito Um gol bem trabalhado O quanto que a sua família Deve estar vibrando lá no Rio Grande do Sul? Eu falava ali que O pessoal cobrava isso, né De mim Por ser Quando novo, né Colorado E só ter feito o gol contra o Inter E contra o Grêmio Ainda não ter feito Então, hoje saiu Feliz Um gol Um jogo especial Mas, hoje eu sou Ceará Então, fiquei feliz por ter voltado a marcar Tinha marcado um gol somente Na primeira partida do ano E hoje saiu, graças a Deus E mais importante E mais feliz ainda pela vitória Para a gente ter voltado a vencer Que nos dá uma tranquilidade Que nos dá uma semana boa de trabalho, né E vamos buscar aí cada vez mais A nossa evolução Para enfrentar um adversário difícil, né Que é o próximo jogo contra o Havaí Jogando fora de casa E vamos procurar somar o máximo número de pontos Aí nessas quatro rodadas Que faltam até a parada Para a gente ficar numa posição boa Esse gol teve um gosto especial Para os críticos Para aquele povo de rede social Que questiona bastante o futebol do Ricardinho Teve esse desabafo ali do Ricardinho Eu sei que você não quer transparecer muito, né Mas teve alguma coisa especial esse gol, Ricardinho Para mostrar que você ainda é muito útil ao Ceará Eu tenho que saber aquilo que eu faço, né Durante o dia a dia A confiança, né Que o treinador me passa Para poder estar dentro de campo, né Eu não acompanho a rede social Não acompanho a imprensa Eu preciso saber aquilo que eu faço Como eu falei, no dia a dia O meu trabalho Aquilo que eu procuro desempenhar Então não foi um desabafo nenhum Simplesmente agradecer a Deus, né Que tem me sustentado Tem me dado a capacidade De realmente saber aquilo que eu significo, né E a importância que eu tenho dentro do clube No sentido de poder ajudar, de liderança Então é dessa maneira que eu procuro pensar O torcedor faz parte Criticar, achar quando não está bom Ou está bom Então a gente precisa desempenhar o nosso melhor Cabeça tranquila Para fazer o nosso jogo Fazer o nosso melhor Eu tenho certeza que as coisas vão voltar a acontecer natural Mas muito tranquilo em relação a isso Como eu falei, o importante é estar ajudando Estar se sentindo útil dentro do clube Semana de trabalho também Para continuar essa evolução da equipe Com certeza Precisamos evoluir Hoje já evoluímos O professor nos cobrou muito Alguns detalhes contra o Goiás Que a gente deixou de fazer E como eu falei As coisas precisam acontecer naturalmente Movimentação Criação de jogadas Atacar já marcando E acredito que aconteceu um pouco mais hoje E vamos continuar evoluindo E isso depende muito De repetições, de movimentos De treinamentos Então o professor vai dar mais uma ênfase Essa semana Temos tempo Para ter a partida diante do Havaí Tem uma sequência aí, Ricardo E logo a equipe vai dar uma parada O Anderson estava falando para a gente É importante marcar o maior número de pontos possíveis Vocês terão uma tranquilidade Para trabalhar lá nos 30 dias E aí voltar para o Campeonato Brasileiro É isso que vocês estão focados nisso? Sim Conversamos antes do jogo Que precisávamos não perder Nenhuma partida até a parada E voltar a vencer Que era o mais importante Veio a vitória E faltam quatro jogos Quatro jogos Precisamos somar pontos Em todos os jogos Para ficar numa melhor colocação Somar o máximo número de pontos Porque as equipes todas Vão evoluir também nessa parada Vão contratar Vão treinar Vão descansar Então a gente precisa também Ficar numa boa colocação Para poder a gente ter uma tranquilidade Para trabalhar e evoluir E voltar melhor ainda Não Obrigado.